Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam alguns dizem que é João Batista outros que é Elias outros ainda que é Jeremias outros ainda ou Jeremias ou algum dos profetas então Jesus lhes perguntou e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu tu és o Messias, o filho do Deus vivo respondendo Jesus lhe disse feliz és tu Simão, filho de Jonas porque não foi um ser humano que te revelou isso mas o meu Pai que está no céu por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la eu te darei as chaves do reino dos céus tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Senhor que isto nunca te aconteça Jesus porém voltou-se para Pedro e disse vai para longe Satanás tu és para mim uma pedra de tropeço porque não pensas as coisas de Deus mas sim as coisas dos homens palavra da salvação glória a vós Senhor podemos sentar os queridos irmãos nesta quinta-feira toda especial para a igreja para a Canção Nova quinta-feira de adoração que nós dedicamos em especial aqui na Canção Nova pregações adoração ao Santíssimo temos essa missa pela manhã a tarde temos outra Santa Missa hoje nós também comemoramos São Domingos Gusmão por isso que nós estamos com os paramentos brancos ele que ali por volta nasceu no século 12 dominicanos e fundou a ordem dos dominicanos dos pregadores do Senhor diz a história que a mãe dele teve um sonho ele é o terceiro filho foram três filhos o primeiro filho foi padre também o segundo seguiu o caminho de Deus mas não chegou a ser padre o terceiro foi padre no caso São Domingos diz a história que a mãe dele sonhou que teve um sonho de um cão de um cachorro com uma espécie de luz na boca uma lanterna na boca cão para a gente a gente já lembra logo no inimigo mas nesse caso aqui não foi não aí a mãe dele levou esse sonho para um sacerdote para que ele pudesse dar uma luz interpretar e tudo mais que aí o discernimento que foi dado é que o menino que nasceria que ela iria dar a luz ia ser como esse cão mas que levaria a luz para o mundo levaria a palavra de Deus levaria o evangelho por isso as ordens dos dominicanos o dominos quer dizer senhor e o cão os cães do senhor os cães que levam a palavra de Deus os pregadores que levam a palavra de Deus levam a luz de Deus os dominicanos hoje os dominicanos estão em festa são mais de seis mil missionários dominicanos espalhados por este mundo pregando aí a palavra de Deus São Domingos foi um homem também que defendeu a fé católica no seu tempo contra os cátaros os albigenses que negavam a divindade de nosso senhor Jesus Cristo e que também eram contra a fé católica São Domingos então se levantou naquele tempo no ano de mil cento e alguma coisa mil cento e vinte foi o ano que ele nasceu e procurou então anunciar a palavra denunciar aquilo que estava errado e anunciar o Cristo e defendia principalmente a divindade de nosso senhor e hoje nós escutamos da boca de São Pedro essa profissão de fé em Jesus quem dizem ser quem dizem o que dizem o povo por aí o que estão dizendo que é o filho do homem quem é o filho do homem ah é Jeremias é um dos profetas mas e para vocês e para vocês que caminham comigo que estão comigo tu és o Cristo o filho do Deus vivo Simão Pedro pôde fazer a profissão de fé e junto com a profissão de fé dele também a nossa profissão de fé na primeira leitura nós temos escutado a história do êxodo escutamos também essa caminhada estamos escutando essa caminhada que Moisés tem feito com o seu povo e nós já escutamos esses dias que este povo de Deus é um povo de cabeça dura ora experiencia o milagre de Deus ora tem ali a palavra de Deus os mandamentos diante de si mas nega mas nega a palavra de Deus nega os mandamentos se recusa a viver o mandamento do Senhor ora pede o milagre pede a manifestação de Deus e a manifestação de Deus aconteceu o Senhor que mandou o pão do céu o maná e hoje eles estavam reclamando porque estavam com sede Moisés você nos trouxe aqui para morrermos de sede e Moisés então foi lá falar com o Senhor junto com seu irmão Araão foi reivindicar para com Deus olha o povo está com sede agora estava com fome já comeram agora eles estão com sede o que a gente pode fazer não é e o Senhor então ordenou a ele olha pode tocar então ferir a rocha que da rocha vai sair a água e Moisés assim o fez tocou uma vez tocou duas vezes aí saiu a água jorrou a água uma das explicações para esse povo não ter entrado na terra prometida foi por causa dessa dúvida bastava ter tocado uma vez na rocha não bastava para ter saído água tem que bater duas vezes às vezes a gente bate mais de duas vezes bate uma duas três quatro cinco porque não confiamos em Deus não confiamos de que ele é o nosso Deus de que ele é o nosso pastor de que ele está conosco de que nada nos faltará porque ele está porque ele está conosco uma das explicações de que esse povo não entrou na terra prometida é essa por causa dessa dúvida essa falta de fé essa falta de confiança no Senhor no Senhor representado ali através de Moisés reclamaram murmuravam não confiaram no Senhor tocou uma vez tocou duas vezes aí sim jorrou a água essa confiança que cada um de nós devemos ter em Deus mesmo nos momentos e é claro nos momentos difíceis quantas são as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia confiança em Deus confiança no Senhor Ele está conosco Ele está no meio de nós olha para o seu irmão aí que está do seu lado só fala isso para ele confiança confiança tem que completar confiança em Deus não é só confiança tem muita gente que se confia confia em si mesmo e não dá certo confiança em Deus confiança no Senhor confiança em Jesus nesta celebração nós queremos retomar essa confiança em Deus aquele povo que andou com Moisés que viu a manifestação de Deus sempre vacilou e aí a gente olha também para Pedro ele professou a fé não é? tu és o Cristo o Filho do Deus vivo Jesus elogia ele às vezes é ruim elogiar por causa disso né? a pessoa se sente mas foi sincero é claro essa esse elogio que nosso Senhor fez para Pedro tu és Pedro e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá contra ela eu te darei as chaves tudo que ligar está ligado o que desligar está desligado e depois Pedro então depois de ter e Jesus continua né? olha mas o Filho do Homem vai passar pelo sofrimento vai passar pela cruz não vai ser fácil vão entregá-lo o Filho do Homem vai morrer e ao terceiro dia ressuscitar Senhor que jamais aconteça isso contigo foi o que Pedro disse e Jesus já repreendeu logo ele afasta de mim Satanás porque esses pensamentos não são de Deus não vem dos céus mas do inimigo do mal olha só a inconstância de São Pedro e é bom a gente olhar para São Pedro e aí a gente se identifica nele é ou não é verdade? quantas vezes a gente corre lá para a igreja vem aqui para a Canção Nova vamos lá na paróquia Senhor eu te confio essa minha situação que eu estou vivendo aqui eu sei que o Senhor pode fazer e o Senhor vai lá e realiza o milagre conforta o seu coração o nosso coração aí a gente sai da igreja aí já começa a duvidar de novo de Deus já começamos a não vivenciar mais a palavra porque a gente se depara com aquele vizinho ixi aquele vizinho ali ixi meu filho não tem jeito não cadê aquela confiança cadê aquela experiência que foi feita com Deus ficou lá com Deus ficou lá na igreja na verdade essa experiência que nós fazemos com Deus essa nossa profissão de fé que nós realizamos na igreja ela deve ser levada para a vida ela deve ser levada lá para o nosso trabalho lá para o nosso vizinho lá onde nós estamos e o nosso querido Papa Francisco tem batido muito nessa tecla de nós professarmos a fé de nós confiarmos mas de nós também sairmos e proclamar a nossa fé e mostrar a nossa fé sair para as ruas evangelizar anunciar a palavra de Deus saímos do nosso comodismo é bom estarmos aqui né a festa da transfiguração que nós comemoramos anteontem é bom nós estarmos aqui é bom a gente fazer a experiência de Deus de Deus é claro que é é mesmo e nós precisamos desses momentos de tenda de encontro com o Senhor mas precisamos também fazer com que esta tenda com que essa experiência de oração também seja experienciada pelos nossos irmãos que estão lá que são necessitados da palavra de Deus que estão necessitados de um bom dia de um boa tarde de uma gentileza isso também é evangelho isso também é palavra de Deus se o nosso mundo se cada católico cada cristão pudesse ao fazer essa experiência com Deus ir lá no trabalho ir lá na sua empresa ir lá no comércio lá na política poder viver essa palavra o mundo seria ou não seria diferente nós iríamos pensar nos políticos e não iríamos pensar logo em corrupção né quando fala político o que vem na cabeça corrupção não vem vem ou não vem é quase que inevitável e quando a gente pensa em política a gente deveria pensar bem estar deveríamos pensar partilha deveríamos pensar boa saúde boa educação é ou não é verdade claro que nós temos por aí não sei se em exceções mas temos temos graças a Deus bons governantes boas pessoas pessoas de bem que estão lá exercendo a política que estão testemunhando a palavra de Deus Jesus Cristo vivendo a honestidade mas precisamos de mais gente assim lá levando o bem levando a palavra de Deus a honestidade o amor ao próximo que as pessoas que estão ali e talvez você esteja ou você que está em casa esteja trabalhando num órgão num governo mas independente de onde você esteja onde eu esteja vamos vivenciar a palavra de Deus vamos testemunhar que é bom ser de Deus que é bom ser de Jesus Cristo com certeza nós teremos assim um mundo melhor um mundo mais de Deus um mundo mais humano e hoje comemorando São Domingos que defendeu a fé e olhando também para São Pedro que foi esse homem que professou a fé mas que depois negou que Jesus deveria sofrer e Jesus quer apresentar exatamente isso para nós nosso caminho é sim de sofrimento mas eu quero olhar para essa figura de São Pedro ora está lá em cima bola cheia ora é bola murcha ora acerta ora erra quem que não é assim quem que é perfeito em tudo tem alguém aqui se tivesse uma criancinha aqui poderia levantar a mão nós somos inconstantes mesmo mas o importante é que a gente sempre se levante e de tempos em tempos o Senhor levanta homens e mulheres assim levantou naquele tempo São Domingos Gusmão para defender a fé sim Jesus Cristo é Deus defendeu a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo São Pedro professou a fé tantos santos professaram a fé eles nasceram santos São Pedro olha aí não tem como dizer que ele era um santinho mesmo sempre foi santo não teve seus altos e baixos mas sempre procurava se levantar se colocar de pé sempre que caímos levantemos e professemos a fé em Deus tu és o Cristo tu és o Messias esse mundo tem jeito sim por causa do Senhor porque o Senhor está conosco abaixa um instante a sua cabeça põe a mão no seu coração olhando para a vida dos santos e olhando hoje para São Pedro que professou a fé mas que depois negou que Jesus deveria sofrer e Jesus pôde dizer para ele que com aquela atitude dele sendo até mesmo ríspido com Pedro afasta-te de mim Satanás mas para que Pedro acordasse e verificasse que ele estava errado muitas vezes o Senhor tem que ser assim conosco firme para acordarmos e na nossa inconstância nos nossos altos e baixos olhemos por santos olhemos para nosso Senhor Jesus Cristo esse sim não teve erro não teve falhas mas na caminhada de cruz segundo tradição nós vemos que ele também caiu com a cruz mas ele se levantou porque o sentido da sua vida era dar a vida por amor a cada um de nós e por isso ele não desistiu ele não parou nas dores nos sofrimentos mas seguiu em frente que nós também possamos seguir em frente tomando a nossa cruz de cada dia e mesmo se cairmos mesmo se negarmos o Senhor retomemos levantemos hoje é esse dia que o Senhor nos oferece reza junto comigo Senhor Jesus através desta liturgia desta palavra eu quero me levantar e eu me levanto com a tua graça aquele povo no deserto negou o Senhor desconfiou do Senhor mas mesmo assim o Senhor deu provas de que o Senhor estava com eles e fez de honrar daquela rocha a água que eles necessitavam Senhor nesta manhã professando a minha fé e dizendo que eu confio no Senhor eu quero bater nesta rocha e que desta rocha possa jorrar a água que eu necessito para continuar a minha caminhada tu és o Cristo eu confio no Senhor eu confio no Senhor eu confio no Senhor amém amém